Cuida galera, olha aí, olha como tá bonito hoje aqui ó, atacando as frutas, marcando presença, preço bom e qualidade 3 abacaxi por 10 reais, muita fruta chegando agora ó, este cara é o fenômeno de Itapoca, só dá ele, show É Deus das frutas aqui ó, o homem tem preço e qualidade aqui ó, faz fila galera, faz fila aqui, é o fenômeno de Itapoca Só dá ele, é Deus das frutas, preço bom e chegando fruta aqui novinho ó, olha a batata aí, o jeito que tá chegando aí ó E o meu amigo aqui do Fumazagão mandando quente, cuida, é show papai, bota quente Ivanido, tu é o cara, tamo junto e misturado aqui ó Cuida, o Ivanido aí só leva o que é bom, por isso que tem muita freguizinha no Fumazagão O que ele quer pra ele, quer pros freguês ó, escolhendo aí ó, escolhendo só o que é bom pra você Esse é o cara, tamo junto e misturado aqui ó, no atacadão das frutas batendo recorde de venda, é show papai, bota quente, tamo junto e misturado aqui no atacadão ó O atendimento hoje é por senha papai, cuida, bota quente Edilson, tu é o cara, é o fenômeno de Itapoca nos preços aqui ó, só tem ele Show, show, show de venda, é o atacadão das frutas papai E o Ivanildão aí ó, olha o tanto de batata, olha o tanto, bota quente Ivanido, bota quente Bota quente Ivanido, tu é o cara, é show papai, tamo junto e misturado aqui ó, sucesso Bairro do Duval oficial fazendo mais uma cobertura ao vivo aqui no atacadão das frutas, é show Obrigado 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 Obrigado